Oi pessoal, o time vizinho, eita poxa pessoal, que pancada ali, pessoal, o bicho agora pegou pessoal, agora a pancada foi tomada pessoal, é, aqui no Grêmio Zizinho aqui pessoal, aqui no Grêmio Zizinho pessoal, olha lá, olha lá, o time de camisa agora vai para cima pessoal, o time de camisa agora vai para cima, viu aí, poxa, mas rapaz, fartou a besteira, olha lá pessoal, olha lá pessoal, o time sem camisa está descendo com tudo, olha lá pessoal, o time sem camisa está descendo com tudo, o Zizinho ali está virado na gota, olha lá, olha lá, olha lá, poxa, olha lá, olha lá, poxa, oi, volta pessoal, olha lá, olha lá, se liga aí pessoal, se liga aí no vídeo pessoal, deixa seu comentário aí pessoal, deixa seu comentário aí, galego, vamos fazer um gol né galego, olha lá pessoal, olha lá, o time de camisa está em cima pessoal, olha lá, olha lá, e vai ver só, olha lá, o lançamento já está vivo aí, poxa, olha lá, poxa, fora pessoal, é, bora Bill Carrinho, vai passar três dias para entrar no jogo Bill Carrinho, poxa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha aí pessoal, olha lá, o time sem camisa está em cima pessoal, o time sem camisa está em cima, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, poxa, eita, poxa, meu goleiro está virado na gota meu filho, é, isso é laúsa meu filho, é, para fazer gol e dá o que fazer, escantei pessoal, escantei pessoal, time sem camisa vai bater pessoal, time sem camisa vai bater pessoal, escantei, vamos ver né pessoal, bater é o Fide Russo pessoal, Fide Russo é quem vai cruzar na área agora pessoal, Fide Russo é quem vai cruzar na área, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Puxa Só tem a Ozinha lá na frente Saiu pessoal Lateral pessoal O time sem camisa O time sem camisa pessoal Oi Olá Puxa Fora de novo Puxa Cantei de novo pessoal Fiquei russa quem vai bater de novo pessoal Olha lá Puxa Meu filho valeu Olha aí pessoal Quatro a dois pessoal O time de camisa está ganhando ainda De quatro a dois pessoal O time sem camisa está em cima O time sem camisa está em cima Olha lá pessoal Olha lá Se liga aí pessoal Se liga aí Se liga aí pessoal Se liga aí Se liga aí pessoal Se liga aí Olha saiu pessoal Saiu Agora pessoal Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Se liga aí pessoal Lançamento Olha aí e puxa a visa quando é sem camisa pessoal fala lá e puxa tá pegado pessoal 4 a 2 pessoal time de camisa tá ganhando só o time de camisa tá ganhando ó lá ó lá olá se liga aí pessoal se liga aí ó lá ó lá e se camisa quando pega pega com tudo pessoal tem sem camisa quando pega vai pra cima e me sem camisa quando pega o lá ó lá ou já faltou besteira pessoal Olá pessoal isso cantei pessoal isso cantei vamos ver né pessoal vamos ver né pessoal olha lá olá 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 e esse goleiro foi mandado esse goleiro foi mandado Olá pessoal tem que isso tá em cima pessoal o time sem camisa hoje tá pegado o time sem camisa hoje tá pegado tá pedindo mas tá jogando um bolaço pessoal tem que sem camisa hoje tá jogando um bolaço tá pedindo mas tá jogando bonito bonito que só poxa olá é pessoal ali havia o carrinho a área pessoal ali havia o carrinho ao passar que o carrinho dá o que fazer rola ó lá o time sem camisa vai empatar pessoal tem que sem camisa vai empatar tá aí mas tá aí sim animal só cola cola rola hola tá Jacob é rolar olha agora vamos lá pessoal vamos lá Olá pessoal Olá é pessoal aí a virada na Garden Olá Olá e agora eu faço lá é ali a roberta pessoal ali a roberna na hora pessoal Olá Olá o time sem camisa vai para cima pessoal o time sem camisa vai para cima o time sem camisa mais time Está perdendo, mas está em cima Está jogando com garra Olha lá Ele perdeu a bola, pessoal Olha lá Oxa Vamos lá Ele prende muita bola, né, Beto? Está prendendo muita bola Olha lá, pessoal Ele fica esperando É ele branco, viu? O branco tem a goda para fazer isso também Prende muita bola Olha lá, pessoal Tem 100 camisas e está descendo, pessoal Olha lá Tem dói na hora Tem dói na hora Tem dói na hora Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Puxa, pessoal Esse goleiro foi mandado, hein? Esse goleiro foi mandado Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Tiro de meta, pessoal Demora mais, Soró Olha lá Olha, olha O time sem camisa está em cima, pessoal O time sem camisa agora Olha lá Está levando sufoco O time sem camisa está em cima O time sem camisa está em cima Olha lá Olha lá, pessoal O time sem camisa, pessoal O time sem camisa, mais time O time sem camisa, mais time Puxa Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o sufoco, pessoal Olha o sufoco Olha lá, pessoal Tem o sem camisa, tá assim, ó Olha lá, pessoal Tem o sem camisa, tá assim, ó Olha lá, olha lá, é, é, pessoal Valeu, pessoal, obrigado mesmo, pessoal Depois eu garro mais pra vocês, pessoal É, o time hoje tá gostoso demais, pessoal Hoje tá bom demais de assistir, olha lá, olha lá Olha lá O time sem camisa tá aí sim, pessoal O time sem camisa tá aí sim, hein, pessoal É, time sem camisa Quer empatar, pessoal, time sem camisa Quer empatar, olha lá, toque de bola Valeu, pessoal, obrigado